O que é a justificação compulsória? Eu já respondi, hein? A ação de justificação compulsória e agora o requerimento de justificação compulsória tem como objetivo registrar um imóvel que não tem a documentação correta exigida pela lei. E através dela o proprietário do imóvel pode obter a carta de justificação pela qual o juiz determina que se proceda o registro no cartório de imóveis, isso na figura judicial, na figura extrajudicial, o cartório vai fazer isso através requerimento, sem escritura pública, tá bom? Então, importante aqui. Lembrando que a justificação compulsória nós temos várias fundamentações, né? Tem súmula sobre o assunto, tem decreto antigo, aparece no Código Civil, aparece no Código de Processo Civil, vários fundamentos importantes aqui. Então, interessante. Mais uma pergunta que eu gostei aqui, gente. Ah, o Luiz tá perguntando aqui. Professor Júlio, parabéns pela pós-graduação. Fantástica, muito legal. O José também tá falando aqui. Professor Júlio, as aulas são fantásticas, focadas na prática, que orgulho de ser exo. Legal, fico muito feliz, bacana. E a Luciana fala pro senhor Júlio, não vou parar mais, vou fazer essa pós de direito registral notarial, depois começa de imobiliário. E o Luano, Luano, Luano falou que tá fazendo a pós aqui de direito imobiliário e direito registral. Legal, fazendo duas ao mesmo tempo. O José está falando que tá fazendo a pós de civil. Legal. Vamos lá, mais uma pergunta boa aqui. Vamos lá, mais uma pergunta boa aqui.